Música Fala minha gente, tudo bem com vocês? Grande abraço, viu? Você que ainda não me conhece, é o Sérgio Divaldo Pereira Esse é o canal Vem Procídio, muito obrigada a você que está visualizando Se inscrevendo nesse canal, grande abraço Meu povo, estamos retornando a obra hoje aqui Graças a Deus eu perderam o peito de estar aqui Vocês só vão notar uma diferença minha gente É que o servente Edinho, infelizmente ele teve que viajar Ele foi para uma cidade, acho que foi Mato Grosso Foi trabalhar E ele não vai estar mais trabalhando aqui nessa obra, ele está longe Então ficou só a saudade de nossa amiga, das brincadeiras deles Mas eu já chamei o irmão dele aqui, tem outro menino aqui Que vão dar continuidade a essa obra aqui para a gente terminar logo Porque eu já estou aperreado, ok? Hoje vai ser o dia de hoje, mais um dia de serviço aqui Vocês vão acompanhar conosco Valeu meu povo! Pessoal, esse é o nosso dia aqui, o Pedro está Ajeitando a porta aqui, né? Preparando a porta A janela aqui para colocar aqui Vou mostrar o que a gente está fazendo dentro de casa Aqui Dentro de casa o menino está A gente já está ajeitando o piso, né? Para o Pedro puxar o piso aqui, ó E vai ser essa a nossa trabalhada aqui E o que for feito Como sempre eu vou mostrando para vocês aqui Ó meu gente, o seu Pedro está colocando as dobradiças Aqui nessa porta aqui, ó Para ajeitar Para já deixar ela prontinha já Agora é minha gente Tem tanta peixilinga no mundo Eu já estou indo embora para casa, viu? Tu tem que fazer uma coisa com ele, né? Tem que tomar um banho De primeira Foi as galinhas, rapaz, aqui Que vieram aqui Minha gente E a casilha de roda agora só tem peixilinga Nossa, isso não é, gente Já começou a viola Já tem que fazer A gelada é de ouro, agora tem peixilinga Mas o dia apago Oi vamo E aí Você já está, né? Já está Como ver? Aqui se você Ó, pessoal, o serviço agora é esse daqui Que o menino tá fazendo Apilando aqui É o que eu vou fazer mais dele agora O mercedo aqui já tá separado ali Vamos apilar pra deixar bem apilado Pra você ver o piso aqui O que é que eu vou fazer? Ó, pessoal, toda apiladinha aqui, ó A tia apilou, já deixou só O lugar de colocar o cimento O pedreiro vai dizer se precisa baixar mais Ele tá dando adoramento aqui na Na porta aqui, apregando a dobradiça E nós estamos na luta aqui Dá um banho nessa cama lá aqui Porque ela tá toda cheia de pichilinga Ó, meu povo, a gente terminou de aterrar ali A casa, né? Pra ter, pra ficar bem apilado E agora a gente já tá cavando Essas barroquinhas aqui Pra colocar água Pra fazer o canto da cozinha Da nossa cozinha aqui de fora Então tá um pouco dura Então a gente vai dar uma olhada aqui Pra cavar, né? Deixar tudo planinho aqui Pra depois a gente fazer a cozinha Se Deus quiser Ó Não, não vou tratar não Aí vai ter feito uma cozinha Isso Eu tô pegando um banho pra Pegando um banho pra amolecer pra cavar, né? Isso quer, porque de lá tá aqui Ó, minha gente Eu tinha esses buracos aqui d'água pra Pra amolecer mais, né, Néo? Pra poder cavar E vai amolecendo essa rebanceira Que é pra gente tirar daqui Do pé da parede aqui Pra facilitar mais o serviço Né, minha gente? Ficando mais mole Dá pra gente cavar Tirar na carroça E jogar pra baixo Ó o nosso dia Como tá aqui, meu povo Um dia maravilhoso aqui, ó Eita, quentura, hein? É de volta das pichilinga É de volta das pichilinga É de volta das pichilinga Pô, isso falta só o baco marcado Aí caindo Se ele, uma pancada dessa era Bom, se fosse na cabeça Do dedo de é de volta Pedro, não tem jeito Você não usa as ferramentas antigas, né? Vai aparecendo ferramentas normas Mas Tem delas que tem que ser com as antigas, né? Isso aqui é o formão O formão, né? Isso ali eu pego pra adiantar mais um pouquinho Pra andar mais rápido Esse formão Aquilo são estreitinhos, sabe? Tô ligado Pra fazer serviço Aí você fica perdendo tempo E aqui você vai mais Fala, gente Depois de uma pausa A gente tá retornando aqui pra obra É O Pedro tá dando início ali A porta, né? Arrumando a porta pra sentar A gente tá cavando barra aqui Como vocês tão vendo aqui Eu e outro rapaz que eu arrumei Mas eu não poderia deixar de falar Do vídeo anterior Que foi o vídeo da queimada Que foi o vídeo da serra Que foi o vídeo da caverna, né? E teve muitos comentários Gente Muitos de vocês reclamaram muito Pela minha atitude De ter entrado na caverna Eu queria falar pra vocês Que Desde criança Eu faço isso Eu nasci dentro do mato Eu me criei dentro do mato Mas meus colegas Subindo em serra Subindo em árvore Entrando em caverna Então pra gente A gente faz isso por prazer Não é nem Por questão de gravar vídeo Por visualizações Mas eu entendo Todos os comentários Que vocês fizeram Porque a vida só é uma E a gente tem que Preservar ela Não pode estar colocando A vida da gente em risco Eu confesso Que nessa parte Eu errei Minha gente De estar Entrando em uma caverna Onde era desconhecida Onde eu não sabia O que poderia Encontrar lá dentro Uma cobra Ou um animal furioso Mas da próxima vez Eu vou ter mais prudência Viu? Obrigada aí Pelos comentários de vocês Pelo cuidado de vocês Pela minha vida Eu sei que quando vocês falam isso É o carinho que vocês têm por mim Vi alguns Que falaram a fruição De ter visto eu entrar Dentro daquela caverna Apesar de eu dizer Pra vocês aqui Que é uma coisa comum A gente não tem medo Porque a gente é do meio Aqui Se criou nisso Mas Desde criança A gente faz isso A nossa vida Foi no mato Aqui no sítio Mas Concordo com vocês É preciso ter mais cuidado É preciso Talvez você tivesse levado Uma lanterna Pra clarear dentro Pra poder entrar Tinha sido melhor Porque eu tava vendo Tava muito escuro Só com a luz Da lanterna Do celular Mas Obrigada aí pessoal Pelo apoio Eu vou Vou ter mais cuidado Viu? Outras cavernas virão Outros lugares Mas a gente vai explorar Com mais cuidado Viu minha gente Porque É um prazer Você não sabe O prazer Só quem é explorador Só quem gosta De tá em contato Com a natureza De descobrir Coisas novas Sabe Da emoção Que é entrar Dentro de uma caverna Conhecer uma montanha Mas Claro Respeitando a vida Que Deus nos deu Que só foi uma Ok minha gente Obrigado viu Por esse apoio Eu vou retornar Aqui a obra Vou trabalhar aqui E Tô mostrando pra vocês Esse vídeo Da trabalhada de hoje Dos preparativos Aqui pra Puxar o piso Da casa né Pessoal A gente tá colocando Aqui ó Vocês lembram Que era um buraco Aqui Então a gente tá colocando Aquele barro Do raterro Que é pra fazer A cozinha Tô colocando aqui Fazer essa estradinha aqui Tampando essa lavada E colocando também Em volta desse pé De De jabuticaba Que eu vou ter que Começar a regar ele Olha como o pé De jabuticaba Tá de flor Coisa linda aqui ó Só flor Jabuticaba Ou seja Se eu aguar ele Logo logo Vai ter jabuticaba Aqui viu Pra gente chupar Pra gente fazer vinho Se Deus quiser O menino Tá carregando ali Eu vou Aterrando aqui Pois é Esse bicho Não para não Aqui né E aí Tá carregando ali überhaupt Vamos lá. Vamos lá. Se Deus quiser aí, tá garantido, não tá esses frutos? Molhando desse jeito aqui, ó. Fazendo uma baciazinha assim no pé. Aí eu sei que daqui a uns dias nós temos jabuticaba com força aqui. Valeu, minha gente. Pessoal, só uma dica pra vocês. Você que não sabe, é uma das flores mais cheirosas que nós temos aqui. A flor jabuticaba, hein? Muito forte o cheiro dela, viu? Vamos lá. 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 Olha pessoal. Isso daqui é uma gambiarra, na verdade que a gente tá fazendo, pra colocar a geladeira aqui pra liberar, né? Pra fazer o piso como eu falei pra vocês. Tá uma bagaceira ali. A gente vai tirar aquelas coisas ali. Fazer uma limpeza. E a geladeira tá aqui. Nesse canto. Aí o menino foi buscar ali mais uma telha. Ô, Nel. Tu coloca ela por trás ali, visse. É, por trás do rebentão. Isso, é lá de dentro. Isso. Pode botar ela dentro ali. Que aí protege mais também. Isso. Pronto. Pronto. Isso. Agora eu vou pegar um prego, vou dar uma batidinha nela aqui. E aí ela fica segura. Pronto. Tchau. 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 Olha, minha gente, que beleza que está ficando. Agora você vai ver que negócio. Certo, me explica aí. A grossura dá massa. Certo. Dá para passar um sapo. Dá não, dá não. Está na medida. Olha aqui. Olha, pessoal, ajustando aqui. Ficou na medida aqui, olha. Nossa porta, uma janela bem assentadinha. Valeu, seu Pedro. Olha, fechou aqui. Show de bola, olha. A imagem. Fica melhor, né? Eu vou gravar dali. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Isso daqui não é a nossa cozinha de fora, não, viu? Isso é só a gambiarra aqui para colocar a geladeira aqui. E liberar aqui para fazer o piso, né? Esse queixão de cimento não pode ficar aqui. Essas cadeiras, essas coisas. E, graças a Deus, a porta da frente foi colocada. Aqui, vou virar para vocês aqui para mostrar. Aqui, olha o show que ficou, gente. Aqui, olha. Rapaz, ficou linda demais, olha. Muito linda, né, minha gente? Vixe, show de bola. Valeu, meu filho. Ó, gente, deixa eu ir mais para cá para vocês verem como ficou, olha. Ficou linda, não ficou? Linda demais, meu povo. Graças a Deus. Muito obrigada a todos que ajudaram aí e contribuíram com essa porta linda aqui, olha. Fala, minha gente. Mais um dia aqui na obra, graças a Deus. Um dia muito produtivo. Vocês viram aí, né? O Pedro colocou a porta, colocou a janela. Nós conseguimos nivelar o piso dentro, apilar, colocar um barro onde precisava. Deixar no ponto do próximo vídeo, no próximo dia de serviço, né? Que vai ser para fazer o piso, já, dessa feita. Também cavamos ali para fazer uma gambiarra ali, para colocar a geladeira. Tirar o espaçozinho ali, liberar o espaço do Alpê. Tudo isso daqui que vocês estão vendo vai ser feito piso. Se vocês viram cuidando do Pedro de Abuticaba, você aí. Ou seja, foi um dia muito produtivo aqui, graças a Deus. É cavando barro aqui também. E queria agradecer a vocês demais por ter visto esse vídeo. A gente vai se encontrar no próximo vídeo. Sim, minha gente. Também teve a questão do... Falei para vocês que o servente, nosso querido servente, tão animado, Edinho. Eu falei no início do vídeo, ele viajou, né? Ele teve que viajar, procurar outras condições de vida melhor, né? Então, ele está, acho que é Mato Grosso. Eu não tive tempo de falar com ele. Foi rápido demais. Estava certo para ele vir trabalhar. De repente, ele liga e diz que já tinha que ir para a rua, dar uns documentos para ir para essa viagem. E aí, ou seja, que não deu nem para se despedir dele direito, mas... Onde eu estiver, se eu estiver vendo esse vídeo, eu... Em nome dos meus inscritos, em nome do canal, vem para o sítio. A gente manda um abraço para você, Edinho. Diz a você que foi um prazer você ter trabalhado aqui com a gente. Você ter sido essa pessoa que alegrou os nossos dias aqui na obra. O pessoal gostou muito de você. E em nome do canal, vem para o sítio. Em nome dos meus inscritos, a gente manda um abraço para você. E deseja que você seja feliz nessa nova empreitada aí da sua vida. Nesse novo rumo que você tomou, tem que viajar para fora. Como muitos nordestinos fizeram e fazem até hoje, né? Saindo do nosso nordeste e indo para as capitais grandes aí do sul do país, né? Procurar outros destinos, outras melhorias de vida, né, pessoal? Tentando melhorar a vida. Boa sorte, Edinho, se você estiver vendo esse vídeo aí. E no mais, pessoal, como eu falei para vocês, já arrumei mais outros serventes. A gente chama servente aqui quem serve o mestre, né? Mas, na verdade, é ajudante, né? Arrumei o Kiko, o irmão do Edinho e outro menino daqui, um vizinho também aqui. Valeu, minha gente. A gente vai se encontrar no próximo vídeo, se Deus quiser. Forte abraço, viu? Hoje estou um pouco cansado porque parece que eu trabalho mais do que eu perder, tem hora. Porque eu fico numa correria, vou para cima, vou para baixo, vai buscar água, faz isso. Faz uma coisa, faz outra. Mas é assim mesmo. Deus está dando saúde, Deus está dando graça. Então, eu quero estar aqui no dia a dia até o fim. Até o fim de eu poder armar a rede no seu apelo e descansar. E gravar um vídeo para vocês me balançando aqui. Tchau, meu povo. A luta acabou. Tchau, meus queridos. Até o próximo vídeo. E um beijão no coração de vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.